O mais importante é a gente entender que com a mudança da prova, alguns desafios são maiores. A prova de humanas agora acontece junto com a prova de linguagens. Isso vai dispor do candidato um pouco mais de trabalho. São textos maiores e você vai precisar de muito mais atenção. Em história, alguns temas que são sempre recorrentes são temas de história do Brasil. Desde Era Vargas até a parte dos governos populistas com o JK. Então o estudante que vai fazer o Enem em história, ele precisa estar antenado nesses temas de história do Brasil. Aconteceu na última prova também de Cair Brasil Colônia. Mas os temas mais recorrentes na prova de história são de história mais recente, o que seria uma época mais próxima dos dias de hoje. Em Sociologia, a prova tenta muito perceber qual é a impressão do jovem que vai fazer essa prova em relação à sociedade. Então a prova de Sociologia trata de temas de relativismo cultural, de temas relacionados à desigualdade, a trabalho, tecnologia. Então o estudante precisa estar atento a esses temas. Tecnologia, trabalho, relativismo cultural, coisas que são muito faladas hoje, nesse contexto em que vivemos. Reta final Reta final, a maior concentração tem que ser, na minha opinião, com exercícios. Você precisa adaptar à sua mente a resolução de exercícios. Até porque se a gente pega o tempo de prova e divide pelo número de questão, o que você vai ter por questão é mais ou menos uns 3 minutos. Então você precisa estar atento, atento para não passar desse tempo. Ainda mais porque no primeiro dia, além das provas que já são extensas em relação à leitura e interpretação, você tem pela frente, candidato, uma redação importantíssima. Ainda mais porque no primeiro dia, além das provas que já são extensas em relação ao meio,